Bom, falar da pressão do jogo entre Pátria e Mahé, é falar de uma rivalidade histórica entre duas cidades. Acho que são duas cidades que são rivais em tudo, primeiramente. E quando se trata de futsal, eu acho que isso aflora um pouco mais, porque é um esporte nacional, é o futebol, envolve uma paixão dentro das cidades, são cidades que acompanham suas equipes. E eu acho que é muito importante para nós uma vitória, principalmente se tratando de uma primeira vez dentro da Liga Nacional, as duas equipes se enfrentando. E independente de vitória ou empate do Pátria, eu acho que é importante salientar o que as duas equipes vêm investindo, o que as duas equipes vêm demonstrando dentro da competição e o que vem evoluindo durante os anos para o futsal paranaense. O futsal paranaense tem muita tradição histórica e as duas equipes vêm com um investimento bom para esse ano e tentando elear pelas primeiras posições. Uma vitória sábado para nós será muito importante, principalmente para estar jogando em casa, a gente fazer prevalecer o fator casa, diante das nossas torcidas que vêm nos ajudando, que vêm nos apoiando em todos os jogos. E também queria somar pontos, porque viemos de resultados negativos fora de casa e aqui temos que tentar nos impor e tentar voltar para o topo da tabela. Sábado às 21h, aqui no Ginásio de Oliva da Varda, em Pato Branco, vocês virão conhecer o clássico das pernas entre Pato Futsal e Marreco Futsal. Então, o pessoal de Pato Branco pode vir aqui nos apoiar, esperamos o Ginásio do Otávio aqui, como sempre, a torcida nos empurrando e quem não é de Pato Branco vai poder acompanhar pela EsporteV e para todo o Brasil aí. Espero que vocês tenham um grande jogo. Um grande abraço! Um grande abraço!